Queridos, é o seguinte, esta aula, esse período curto que nós vamos ter aqui, eu peço para que vocês possam perguntar, tirar todas as dúvidas desta matéria, aquilo que nós falamos até aqui, eu vou dar um breve resumo de cada aula, ou cada livro, ou cada ponto, mas coisas simples mesmo, pontual assim, e aí a medida que eu for falando, vocês então vão tentando tirar as dúvidas que ficaram, anotaram e tal, vão puxando na memória, tá bom? Ou coisas que a gente não falou, inclusive, que deveríamos falar, a gente aproveita também esse período aqui. Quando nós estudamos a matéria, a primeira coisa é saber o que significa o termo, o título dessa matéria, né? Então, Pentateuco, o que é o Pentateuco? Aí a gente precisa compreender o próprio termo da palavra, como também o que é o Pentateuco em si, quer dizer, os cinco livros da Bíblia, então, se estudou a matéria Pentateuco, eu estudei, tá, mas o que significa? O que é o Pentateuco? O Pentateuco são cinco livros, a palavra quer dizer cinco livros, né? Ou cinco livros de Moisés, de Gênesis ao Deuteronômio, então a gente precisa ter essa clareza que é o básico, é o mínimo. A gente precisa entender, amados, que cada livro que nós estudamos, Gênesis, Êxodo, no Levítico, Números e Deuteronômio, cada um deles, então, tem um tema que a gente abordou. Bom, Gênesis vai falar do quê? Bom, é o que diz o próprio do começo, do início, que é Gênesis, do início, início do quê? Início da criação de Deus, né? A criação, o cosmo, o início da criação do ser humano, o ser humano antes do pecado, até o capítulo 2, o capítulo 3 ali, aí o homem caiu da graça de Deus, vamos colocar assim, o homem rompeu com Deus, a partir disso entrou o pecado no mundo, aí começa o processo de Deus resgatar o homem, mas aí até Deus resgatar o homem, que chega lá no Novo Testamento, quer dizer, ainda o Gênesis vem trazendo todas as informações de como que a terra foi se formando, a terra, não a terra, a população, as nações, o dilúvio, a corrupção do homem, Deus chamando o homem lá, que é o Abraão, no final do capítulo 11 para o capítulo 12, para formar uma nação, essa nação é Israel, de onde saem as doze tribos, que são os doze filhos de Jacó, né? É isso? É isso, amado? Não é pegadinha não, eu estou perguntando o que eu... É, então, vamos meio que te refiado assim, calma, a resposta errada ainda não vale nada, não vale a nota, então, responda agora, é oportunidade de errar, que a gente corrige, né? Então, eu estou tenso, apreensivo, é, vamos fazer uma ginástica aqui, alguma coisa para relaxar, cantar uns louvorezinhos, que aí o povo fica, né? O Gênesis, aí vai contar, aí toda essa história da formação deste povo, que é o povo que Deus vai escolher na história, para trazer o Cristo para o mundo, e aí a gente vê, então, em Gênesis, essa formação, as doze tribos, a gente vê em Êxodo, essa tribo, ou, desculpa, essa nação de Israel sendo escravizada no Egito, capítulo 3, mais ou menos, Deus chamando aí o Moisés para ser o libertador desse povo, aquele que iria conduzir esse povo para a terra prometida, porque Deus tinha prometido lá no capítulo 15, 17, de Gênesis para Abraão, que eles seriam uma grande família, uma grande nação, eles iriam dar uma terra, depois de quatrocentos e poucos anos e tal, e isso se cumpre, então, lá em Êxodo, né? Capítulo 12, a formação que nós vimos do calendário judaico a partir da celebração da Páscoa, a Páscoa simboliza, inclusive, essa libertação do povo, da escravidão, onde o cordeiro é sacrificado, essas coisas vão apontando para Cristo, né? A gente sempre tem... Então, Êxodo é a formação. Êxodo, na verdade, o livro quer dizer saída, né? Que é a saída desse povo, que na verdade já era um povo, só que agora escravo no Egito, então, Êxodo quer dizer saída, que é a saída do povo do Egito, da escravidão, para a terra que Deus tinha prometido. Então, Êxodo vai trazer aqui essa informação, que esse povo agora foi liberto por Deus e conduzido até a terra prometida. Porém, nesse meio, a gente viu que o povo desobedeceu, pecou e tal. Aí vem Deus colocando no próprio Êxodo, capítulo 20, as suas leis, a sua vontade, que nós chamamos de dez mandamentos, né? Além desses dez mandamentos, que é a base, aí Deus vai ordenando, ou vai trazendo vários preceitos, várias leis, que vão norteando a vida do povo em todas as situações. Como que se vive nos negócios? Como que se vive na família? Como que se vive para se aproximar de Deus? Que são as leis litúrgicas, purificação, e isso pode, isso não pode. Essas coisas representavam tudo aquilo que era moral, que era ético. Deus estava ensinando esse povo a ser diferente de todas as nações, é por isso que tinham proibições lá, não toque nisso, não use isso, não use tal tecido misturado, não faça os cantos da barba, não use semente misturada. Então, a gente percebe que isso, inclusive, todas essas ordenanças, Novo Testamento, é tudo, é tudo, isso é tudo ultrapassado, porque isso tudo representava algo que viria lá na frente. Deus estava por figura, lembra que eu falei para vocês, que a gente vai ensinar a criancinha, a gente ensina por figuras? Você não fala para a criancinha o conceito, a palavra, ela não tem capacidade de assimilar isso. Então, você pega lá uma maçã, uma casinha, uma árvore, uma nuvenzinha, e você vai desenhando. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, mas é por figuras. É isso que ela consegue assimilar. Então, o Antigo Testamento, é Deus ensinando esses meninos, que essa humanidade, ou essa nação, que está sendo ensinada por Deus, mas Deus não está trazendo ainda a sua perfeita vontade. Há tolerâncias de Deus. Há poligamia, por exemplo, há tolerância de Deus. Então, Deus permitia que a pessoa tivesse, um homem tivesse mais de uma esposa. No caso dessa primeira, ser estéreo, porque havia o propósito do prolongamento da vida da população e da nação e tal, e tal, e tal. Mas isso era vontade de Deus? Nunca foi vontade de Deus. Então, Deus tolerou um monte de coisa. A escravidão em Israel era uma escravidão, comparada com as outras nações, a melhor que tinha, no sentido de, era mais entre asco humana. Então, o escravo em Israel, ele tinha privilégio que em nenhuma nação tinha. Ele tinha leis que o favoreciam, por exemplo, ele tinha que trabalhar lá sete anos, depois ele tinha direito, inclusive, à liberdade. A não ser que ele escolhesse, não, meu Senhor é tão bom, é tão justo, que eu vou servi-lo voluntariamente. Era o servo da orelha furada. Então, a gente percebe, assim, várias pedagogias no Antigo Testamento, em cada livro. Então, Eslo vem trazendo essa base. Levítico, então, vem trazendo as leis e o comportamento para aqueles que cuidavam das cerimônias, que eram os levitas, os sacerdotes, que essas pessoas foram pegas como modelo para toda a nação. Então, eram referência esses homens. Eles precisariam ser mais intensos na sua vida, de santidade, de devoção. Inclusive, as outras tribos tinham que sustentar essa tribo, porque era ela, a tribo de Levi, que cuidava, entre aspas, das coisas santas de Deus, da adoração a Deus, da manutenção do tempo. E aí vem números, então, mostrando essa trajetória do povo no deserto, porque esse povo era para entrar na Terra Prometida logo em seguida que saísse do Egito, mas devido à murmuração, à infidelidade, à incredulidade, apesar de todos os milagres de Deus. Eles ficaram lá, irmão, 40 anos girando, assim, no deserto. E no final das contas, esses quase 2 milhões de pessoas, toda uma geração, morreu no deserto e não entrou na Terra Prometida, incluindo o próprio líder Moisés. Olha só, só duas pessoas nós aprendemos, Josué e Caleb, daquela geração que entrou na Terra Prometida. Que quem entra, de fato, na Terra Prometida é a segunda geração. Eram as pessoas que eram os jovenzinhos, os adolescentes, né? As crianças, elas entraram, então, na Terra Prometida, com exceção de dois, Josué e Caleb, mas agora elas recebem, então, a gente chama de a repetição das leis, que é o Deuteronômio. Então, Deuteronômio é a repetição das leis, né? Deuteronômio quer dizer segundo. Segunda lei, nomos, nomia. Segunda lei, a repetição das leis, o reforço dessa lei. Essa geração que estava entrando, precisaria saber a vontade de Deus. Então, o Pentateuco, ele tem aí, panoramicamente, esses pontos que eu coloquei, mas tem infinitamente outros pontos que eu não tenho condição de tratar em seis, sete, oito aulas, que fosse dez, que fosse vinte. Nós estamos falando aqui, não é só de quarenta anos registrados, aliás, não é quarenta anos, coisa nenhuma. A gente não tem nem como mensurar direito o Gênesis. A gente nem sabe quantos séculos são. Então, são séculos de história. Não tem como a gente abordar tudo isso, explicar tudo isso, em seis, sete aulas, dez aulas, que fosse três meses, irmão. Que fosse seis meses. É muita coisa. Mas aqui é um norte, é um princípio. É o começo que a gente pega aqui esses temas e aí, a partir disso, dessa noção básica, aí cada um de nós, na medida do interesse que tiver, vai se aprofundar em cada tema desse. Né? Você tem alguma questão, alguma pergunta, alguma fala? Meu pai, que silêncio. Então, o título dos números vem de... Da peregrinação, né? Porque foi feito o censo, a contagem, né? Então, em números, a gente vê muitas contagens do censo, né? A população, número tributal, tantos integrantes. Tributal, a população toda. Então, a gente vê muita contagem. É por isso que é chamado de números. Porque há muito censo que é feito nessa peregrinação. E aí a gente percebe que números, ele contém vários relatos, inclusive informando para nós o motivo dessas pessoas não entrarem na Terra Prometida, que é o números capítulo de número 13 e 14. No capítulo número 22, 23, 24 números, a gente vê, inclusive, uma nação lá tentando impedir Israel de continuar a caminhada. Um falso profeta, ou um profeta lá chamado Balaão, né? Contratado por Balaque, para impedir o povo de Deus. E houve aquela mistura. Então, de tudo isso, a gente vai extraindo missões para a vida de hoje, irmão. Isso é o mais importante, né? Que a gente compreenda isso e faça o link para a nossa vida hoje. Senão fica um negócio distante, teórico e sem sentido. Então, a gente sempre que estuda o Antigo Testamento, não é só o Pentateuco, não. Todo o Antigo Testamento, a gente precisa primeiro entender o quê? Na matéria que vem, a gente vai dar ênfase a isso. Porque a gente lê a Bíblia de uma maneira equivocada. Eu vou ler a Bíblia para saber o que Deus quer para a minha vida. Geralmente é isso, né? A disposição, ou não, amado? Não é assim que a gente vai lidar? Eu quero ler a Bíblia aqui para saber o que Deus quer da minha vida. Mas a gente está partindo de uma forma errada em lidar com a Bíblia. A gente precisa, primeiro, porque a Bíblia foi escrita para um público, que não são nós. Não é século XXI, não é para o Brasil. Foi escrito lá para Gênesis, então naquela época, lá no Oriente Médio, aquele local. Foi escrito lá na Palestina, de repente lá no Novo Testamento, para tal contexto. Então a gente precisa saber qual o sentido do texto para aquelas pessoas que foram os primeiros ouvintes. E o que estava na mente da pessoa que escreveu. A partir desse entendimento, só a partir disso, aí a gente vai tirar lições para a nossa vida. Porque aí a gente não pode colocar significados na Bíblia a partir das nossas demandas, do nosso contexto cultural. Que é o que se faz, amados. E por se fazer isso, peca-se, porque dá a interpretação à Bíblia que ela não tem. Coloca na boca de Deus a palavra que Ele não disse. E aí Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que Ele não disse. Mas a gente fala muita coisa que Deus não disse. E aí Deus disse, e Ele disse, eu velo para cumprir a minha palavra. Mas é a palavra de Deus. Aquilo que Ele disse a respeito da sua palavra. Não que a gente fala que Deus disse. Então, matéria que vem, a gente vai enfatizar esse negócio aí. Mais alguma questão, amados? O que ficou na mente de vocês de cada livro, de cada aula? Faça um relato breve. Duas palavras. Nossa, André, até agora ficou na minha mente isso. O que me esclareceu foi isso. E tal, não tinha percebido isso em tal livro. Ou tal assunto. Eu compartilhei um pouco da aula. E também 12 vídeos. Sim. O que ficou mais na mente foi no começo. No primeiro dia, né? O plano de gerenciar a Fundação do Mundo, né? Quando, até então, até o pastor Braga mesmo estava aí, é tipo assim, é uma dúvida que nós tínhamos a respeito que quando não existia a Eva, né? Isso foi na minha cabeça, entendeu? Porque a princípio era só Adão, né? Aí a parte daquele princípio, agora Adão, agora, através de Adão, não tinha Eva. Era Adão, então, né? E agora, aí, como foi, descobriu o pecado, isso, que aí, ligou com o nome de Eva, que foi feito com a minha cabeça. Tá, então, vamos lá ver se a gente consegue simplificar um pouco mais isso aí. Porque, às vezes, os irmãos, ouvindo agora, inclusive os irmãos que não estavam no começo, falaram, nossa, que é isso? É o seguinte, amados, quando eu disse que Eva, inclusive o nome Eva, nunca foi dada por Deus. Foi Deus que chamou a mulher de Eva. Deus chamou o casal de Adão. É porque a gente tem como Adão um nome próprio. Adão não era um nome próprio. Adão, o que significa Adão? Humanidade, Adão, né? Que vem de Edom. Então, quer dizer, humanidade. Então, Deus criou macho e fêmea e chamou de humanidade. É simples assim, é simples assim. Deus criou macho e fêmea e os abençoou e os chamou de humanidade. Tá lá em Gênesis capítulo 5. Então, o texto tá lá. É porque as versões, muitas vezes, não ajudam. Inclusive, nessa compreensão. Mas é pra isso que tem o estudo. Que a gente vai trabalhar, pegar os originais e trabalhar conceito. E eu sei que não é algo tão fácil. Primeiro, porque talvez foi a primeira vez que vocês ouviram falar com essa explicação. E aí, choca. Nossa, mas eu tô 200 anos na igreja. Nunca vi ninguém explicar assim. Então, o estudo traz esses benefícios. De ensinar. De mostrar coisas que uma pregação não dá conta. Infelizmente, as pregações não têm cunho instrutivo. Não são pregações expositivas. O cunho é emocional. Não tem, às vezes, nem pé, nem cabeça, nem começo, nem meio, nem fim. Não tem objetivo nenhum. Então, infelizmente. Aí, pregação não dá conta mesmo. Quando a pregação é um perfil expositivo. Ou seja, explica o texto. Faz com que o povo ouvindo entenda o que está ouvindo. Aí já é um negócio que dá uma melhorada. Mesmo assim, não dá conta por conta disso, amados. Nós estamos lidando com temas complexos. Com um livro muito complexo. O que precisa ser reunido o povo, como a gente faz aqui. Para que a gente dê atenção, discuta, dialogue. E vá tentando ajudar um ao outro para que a gente tire as dúvidas. Então, é só ensino. Pregação não dá conta. E aí, o que acontece? Então, quando vocês ouviram isso. Nossa, que coisa estranha. Então, vamos para o texto bíblico. Então, está escrito lá. Claramente. Aí, a gente precisa entender um todo da Bíblia. E a gente precisa entender que o que nós tratamos hoje a respeito de conceitos da Bíblia. É a partir de nossas limitações teológicas. Porque o pecado entrou. E foi o que eu discuti com vocês. Foi, ó. O homem macho, o macho, olhava para a fêmea. O homem olhava para a mulher. Ele não via essa mulher e vice-versa como o outro. Como adversários. Como uma outra pessoa em si. Quando eles viam um ou outro, eles se viam. Por quê? Porque era tão harmônico, era tão perfeito. Esse casal. Esse casal. Que Deus dizia assim, ó. Eles são um. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe. Iniciar a sua mulher. E ambos serão uma só carne. Olha que coisa linda, amados. Então, Deus cria isso. É o homem que estraga isso. E há essas divisões. O machismo. O feminismo. Então, há hoje uma série de complicações por causa do pecado que entra. Então, é difícil você conceber que eles eram tão harmônicos que eles não tinham nem nome para identificar um do outro. Porque um via o outro e não viu o outro. Se via nele. E o outro, para eles, era Deus. Então, quando Deus falava assim, Adão, estou chegando. Vamos conversar. Quem ia até Deus? Casal. O casal que ia, amados. Deus não tinha distinção. O homem está numa ordem criacional, funcional e não hierárquica sobre a mulher. E aí, quando a gente vai tratar, então, por exemplo, de liderança, de cabeça, logo vem na mente um superior e um inferior. Um hierarquia. Um está em cima, outro está embaixo. Um manda e outro obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É o que a gente ouve nas igrejas. Conceito mais infernal do que esse, não elaboram na igreja. Isso é dos químicos infernos. Quando eu falo manda, um manda quem manda, quem... Como que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. De onde veio isso? Da Bíblia não é. No ensinamento bíblico não é. Nossa referência é a criação. Nossa referência é lá no início. Que Jesus veio para retomar isso. Então, o Evangelho é a retomada daquilo que foi interrompido lá no casal quando peca. E aí, depois do pecado, aí Deus fala, aconteceu Adão? Aconteceu. Fala, a mulher que o Senhor me deu. Olha aí, irmão. Como assim a mulher que eu te dei? Como a gente já está transferindo e culpando? Outra pessoa, você não é responsável por ela? Eu não te ordenei para que você cuidasse dela e ela te ajudasse? O que aconteceu aqui? Professor, quando eu falo dessas 11 jornadas de Oreb, a Cádiz, a gente, como é que eu posso fazer essa pergunta? A gente está vivendo aqui, que tempo aqui? Que tempo? Como que tempo? Essas 11 jornadas significa o quê? Cada jornada um dia? O dia. Cada jornada um dia. A expressão é isso. São 11 dias. E quando faz essas 11 jornadas, quer dizer que foi o tempo? Não tem nada a ver com o Canaan, é isso? Não, amado. É o seguinte. Essa informação que eu disse para vocês na última aula, é que para eles chegarem em Canaan, na Terra Prometida, eles levariam 11 dias na caminhada. Entendeu? Quanto tempo levou para eles entrarem em Canaan? 40 anos. Então, tem alguma coisa errada. Então, quer dizer que aqui, é isso que eu quero ter essa dúvida, então, quer dizer que, porque teve muita questão, quer dizer que aqui, então, está dentro quando o povo de Israel estava saindo para Canaan, é isso? Exato, amado. Não tem nada a ver, então, a Bíblia não vai falar dos 40 anos na Bíblia, certo? Sim, vai falar assim. Para onde? Lá em Números. Em Números? Isso. Números, capítulo 14. Nós falamos tudo isso, vocês lembram? Alguns anotaram. Então, todas essas informações nós trouxemos, eu não vou conseguir... É, é ela que fala. Então, veja bem. É verídico que antes que Moisés fosse com esse povo, primeiro ele foi e ele gastou os 11 dias, depois ele fez uma jornada de 11 dias e depois com o povo ele gastou os 40 anos, isso daí está dentro desse conceito ou não? Não, amado, é o seguinte. Moisés, antes foi eu pé, sozinho? Pé não. Ó, já não tem a ver nem cá, óbvio. Antes ele foi sozinho sem o povo, depois com o povo, não tem nada a ver, né? Não, não, não. Não, aí vai ficar difícil, meu Antônio, eu tentar te explicar tudo isso, porque nós levamos aí, você está falando pelo menos de dois livros, né? Dois livros, que é o Números, aliás, o Ex do Números e o Deuteronomo. Três livros, então eu não tenho condição de trazer toda essa retrospectiva agora. E aí tem os vídeos, aí o irmão vai ter todas essas informações no vídeo. Aí tranquilo, aí tem que recorrer lá, vai dar. Eu não tenho condição de trazer todas essas informações. Mas só para te dar um nortezinho, é o seguinte. O povo sai do Egito, não é? Exo. Sai do Egito através do Mar Vermelho. Eles chegaram num ponto, dali haveria 11 dias para eles chegarem na Terra Prometida. Basicamente isso. Eles foram enviados 12 espias na Terra Prometida. Esses 12 espias voltaram com o relato, então. Eles passaram 40 dias lá. Eles voltaram com o relato. 10 desses espias, desses príncipes de cada tribo, né? 12 cabeças representando cada tribo, voltaram. E eles trouxeram uma mensagem desanimadora, incrédula. Murmuraram. E fizeram toda a nação murmurar com esse relato. E aí Deus disse, olha, por conta da sua incredulidade, representando cada dia que vocês estiveram lá, será um ano para cada dia. Então, 40 anos vocês vão peregrinar nesse deserto e não vão entrar na Terra Prometida por conta da incredulidade. Então, aquilo que deveria durar 11 dias para alcançar a Terra Prometida, Deus fez com que eles ficassem 40 anos ali e não entrassem na Terra Prometida. Então, basicamente, essas são as informações. Diga aí, meu amado. A parte que eu falo das coisas que eu falo foi de um gigante. Sim. Capítulo 6? Tá, eu trouxe para vocês... Eu trouxe para vocês... Capítulo 6 de Gênesis. Eu trouxe para vocês duas possíveis interpretações do capítulo 6. Além da interpretação, ou das duas possibilidades de interpretação que eu trouxe para vocês, eu disponibilizei para vocês dois ou três vídeos que explicavam também com outros argumentos e com outros pontos. E aí o que acontece? Então, quem recorreu? Quem chegou a assistir esse vídeo? Eu assisti. Um só ou dois ou três? Os dois. Caia para mim escolher qual que eu achava certo. É, porque os dois são razoáveis. E isso que é a questão do estudo, amado. Tem alguns pontos da Bíblia que dá margem para duas compreensões. Que não é algo... Olha só, eu estou colocando isso aqui como sendo algo. Isso aqui não vai definir a nossa vida, a nossa salvação. E nada. São informações que, olha, tem essa possibilidade e essa possibilidade. Não são heréticas. Não é absurda. É que tem duas possibilidades. Nós estamos tratando cinco mil anos atrás. Não é, irmão? É, o texto bíblico em alguns pontos não é tão claro. Mas essas coisas não interferem na nossa salvação. Aí quando tiver algo que é base, aquilo que fala, não, isso aqui é o seguinte. Ou a gente acredita aqui ou o negócio vai ficar muito complicado para nós. Ou a gente vai para o campo da heresia. Então tem pontos da Bíblia que dá margem para duas opiniões. Tranquilo. Está certo? Tem outras que não dão margem para duas opiniões, embora haja duas opiniões. Mas se não dá margem para duas opiniões e tem duas opiniões, então uma está certa e outra está errada. É simples assim. Então essa é a questão. Aí o que acontece? Olha só. Eu disponibilizei para todo mundo, só um aluno que acessou isso. Então outra questão que vocês... Aquilo que eu disponibilizo é porque eu entendo, amados, que eu não tenho condição pelo tempo, está certo? De estar abordando aquilo. E aí eu disponibilizo para vocês outros materiais e vocês como aluno devem ir atrás. Desculpa se eu vou parecer bruto, ignorante, mas quem precisa aqui, irmão, de aprender? São vocês. Modéstia à parte, sem soberba nenhuma. Eu sei os temas. Sem orgulho nenhum, sem soberba nenhuma. Eu sei os temas. Então quem precisa é vocês. São vocês. Então estudem, amados. Leiam. Corram atrás. Se dediquem. Eu vou estar à disposição de vocês. Eu sou todo de vocês. Tudo isso aqui é... Para servir vocês. Está certo? Eu quero me doar para vocês. Mas à medida que vocês tiverem interesse. Que eu não estou disposto a ajudar ninguém que não tenha interesse. Mas eu me dedico ao máximo. E vocês vão ter a certeza disso. A caminharem comigo. Todas as vezes que vocês me solicitarem, irmão, eu vou fazer o máximo. O meu melhor para ajudar vocês. É prazer para mim. Alegria para mim. Mas quem não mostra o mínimo de interesse. Eu também falo. Eu não vou. Não vou ser eu que vou ficar falando. Irmão, faz isso. Faz aquilo. Não. Eu dou ainda um incentivozinho aqui. Tá bom? Então não me tem por ignorante quando eu trago aqui esse ponto. Tudo bem, queridos? Mas mesmo assim. Não tem problema. Pode ir. Estamos aí. Então, meu amado. É assim. Tenho as duas opiniões. Tenho os dois pontos lá. O primeiro, ou não é o primeiro, mas um, é que entendem que o Gênesis capítulo 6, quando diz os filhos dos homens, os filhos dos homens possuíram as filhas de Deus. Desculpa. Tem os filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? O ponto é esse. Quem são esses filhos de Deus? Aí tem duas opiniões. Alguns acreditam que são anjos. Porque de fato existem expressões na Bíblia, filhos de Deus referindo-se a anjos. Existe. E alguns dizem, então, esses filhos de Deus, ou seja, esses anjos que eram demônios. Porque demônios são anjos. Só que são anjos que se corromperam. Demônios é uma categoria de seres angelicais. Então, a gente fala, anjo é só anjo de Deus? Não, anjo é um ser. É o ser angélico. É esse espírito que Deus criou. Então, Deus cria os seres humanos e os seres angélicos. Só que esses seres angélicos, alguns se rebelaram, foram após Satanás e se tornaram demônios. Ou seja, seres angélicos que se corromperam. A semelhança dos homens que Deus criou e se corrompeu. Então, esses demônios, que são chamados de filhos de Deus por serem anjos, possuíram mulheres, tiveram relações sexuais. Desse relacionamento sexual, surgiram o que? Gigantes na Terra. Homens enormes. Pessoas extraordinárias. Sim. Inclusive, pessoas que eram, na época, muito violentas, arrogantes. Então, essa sociedade do capítulo 6, de Gênesis, é o que mostra que Deus trouxe o juízo. Deus disse, não. Essa sociedade se tornou tão corrupta, o coração cheio de violência, o meu espírito não vai habitar para sempre com essas pessoas. Os dias delas serão de 120 anos. Então, a partir disso, 120 anos, Noé pregando, o povo não se arrepende e Deus vem e traz o dilúvio. Essa é uma interpretação. Outra interpretação é que esses filhos de Deus são os descendentes de Sete, que é o terceiro filho do casal. Foi o Abel, o Caim e o Sete foi o terceiro. Esse Sete foi aquela linhagem piedosa. A genealogia dele são as pessoas que ficaram fiéis a Deus, foram ensinados a respeito de Deus e tal. Então, esses filhos de Deus, que seriam, nessa segunda interpretação, pessoas fiéis, uma descendência fiel de Sete, tiveram relações com essas filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? É a descendência de Caim, esse povo corrupto, que se rebelou contra Deus. Então, são as duas possíveis interpretações. Tranquilo. Mais ou menos tranquilo, não é tão tranquilo assim, não é? E a gente vai perceber que, de fato, o estudo não é tão tranquilo assim. Tudo bem, amado? Tranquilo, Varão. Então, assim, eu não sei se... Outra que eu... Uma outra coisa mais marcante foi que Abraão, o leva a Isaac, o sacrifício. E por muito tempo eu vi essa palavra como semeadura. Ó, nada a ver. Nada a ver, né? Simplesmente nada a ver. Mas o que que te marcou, assim? Qual que foi? Dá um breve relato. Pelo amor de Deus, Deus Pai, Jesus, o sacrifício que Jesus queria, né? Sim. A cruz ali, Deus... Ali existe uma representação. Sim. Ali veio claramente isso. É simples, inclusive. É simples a interpretação, a abordagem a partir da leitura. Porque, na verdade, amado, o estudo se propõe a simplificar aquilo que é complexo. Não é o contrário. Não é pegar o simples e complexo. Nossa, ninguém entendeu muito... É tão profundo que ninguém entendeu nada. Não, não. É coisa errada. Nossa, é tanta sabedoria. É mistério. Que mistério é coisa nenhuma, irmão. Que lá, nesse versículo, fala que Deus poderá e Deus poderá e Deus poderá. Sim. Isso representa, de fato. E a gente vê, inclusive, isso no Novo Testamento. Amados, a matéria que vem, olha, vou te falar, vai trazer uma revolução na nossa vida. Porque, na verdade, sabe o que acontece hoje, amados? Sabe o que... Nas igrejas evangélicas, sabe o que acontece? As pessoas falam do que bem acham da Bíblia. E, olha, povo criativo é brasileiro. Pensa numa imaginação fértil. Pensa num povo assim que manja de inventar na hora. Não, é sério, amados. E aí, essa questão, nossa, mas se fala isso, não. Vamos ler o texto. Vamos procurar saber o que o texto diz. Vamos procurar entender o que a Bíblia quer comunicar para nós, amados. É que o pastor não poderizou, senão não iria a ser para a cadeia. Queridos, e aí, vocês, eu acredito que matéria a matéria, tema a tema, vocês vão ficar, poxa, mas olha, isso não é falado assim, então. Meus pêsames. Pastor, professor, a primeira aliança, então, não foi com, meu Deus, aliança? É, a primeira aliança de Deus com o ser humano foi, então, com, não é, não foi com Adão. Não. Veja bem, existe na teologia a ideia do aliancismo, né, e das dispensações. Então, são duas formas de pensar toda essa trajetória, como Deus se relacionou com o ser humano. Então, a gente fala, se for falar das dispensações, a gente vai falar da dispensação do Éden, de Adão, no caso, depois de Noé, dos patriarcas e tal. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão, o casal. Quando esse casal, então, peca, Deus faz uma aliança com a mulher, com a mulher. Diz assim, olha, do teu ventre vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, né? Então, Deus faz uma aliança com a mulher, ou com a semente que viria da mulher. É por isso, amados, que em toda a cultura, e até hoje, mas desde aquele tempo, a mulher sempre foi subjugada. E é por isso, inclusive, que quando uma mulher hebreia não tinha filho, era um desespero enorme. Lembra de Rebeca? Eita, Raquel, dá-me filho se não morra. É Raquel que fala isso, não é? Não, estou falando bem no Ana também, mas bem lá no comecinho já, né? Então, foi Raquel, dá-me filho se não morra. Era um desespero. A mulher estéreo, aliás, nós sabemos hoje que nem sempre a mulher era estéreo. Às vezes, é questão do homem, né? Mas, naquele tempo, sempre era visto como mulher sendo estéreo. Isso era considerado, aos olhos das pessoas da época, como uma maldição de Deus. Porque a promessa é que viria o salvador do mundo através da mulher. E é por isso que a mulher sempre foi subjugada em todas as culturas. Porque Satanás quis fazer isso, né? Sempre colocar a mulher como inferior. Então, a gente percebe, inclusive, que existe algo cultural no Antigo Testamento, nos judeus, que Deus estava tratando e não concordando com tudo. Amados, o que Deus está fazendo? Está resgatando o homem na medida do possível. Está se relacionando com o homem na medida do possível. Deus se rebaixou e se humilhou a tal ponto de ter que trabalhar com esses seres pecadores nas suas limitações e ir aos poucos. A gente chama de uma revelação gradual. Paulatino, pouco a pouco. Deus ia se revelando aos poucos. Aos pouquinhos, até chegar no ápice, que é Cristo. Então, Cristo vem e aí é plena revelação de Deus. Aí não há mais nada para que Deus mostre de si. Ainda mesmo limitado, lógico. Porque Deus não é que Ele é totalmente compreendido pelas Escrituras Sagradas. Claro que não. Deus é Deus, irmão. Não tem como. Tem uma parte também que eu vim dar ao lado já. Não, pode. Fica à vontade. Eu vou dizer que não me janta agora, que me emocionou muito, cara. Foi uma parte que, como o senhor falou, quando Eva come o fruto, né? E Adão também, ele vem e chega, né? Eu acho que tinha passeado alguma coisa assim. Deu um rolezinho, estava fazendo nada, né? E ele volta e ele come do fruto também, né? Porém, assim, foi como... O que eu disse para os monstros que não lembram e não estavam, eu disse o seguinte, que... Não é que eu disse, a Bíblia diz lá em Timóteo que o homem não foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher. Não é? A mulher foi enganada, o homem não. O que o homem faz ali? Porque ele viu que a mulher tinha perdido a pureza. Tanto é que a Bíblia diz que eles estavam nus, não se envergonhavam. Mas quando a mulher come o fruto, que ninguém sabe que fruto que é. Há uma tradição da maçã, mas isso não é bíblico, tá? Não há nem tempo para explicar isso. Mas a questão é, ele viu, ele olhou para a mulher e ambos se envergonharam. Então, ele viu que ela tinha, de fato, desobedecido a Deus. O que ele faz? Ele se sacrifica por essa mulher. E come daquele fruto. E o que ele fez? Ele doou a sua própria vida e morreu junto com a mulher. Que isso é o quê? É o exemplo do que Cristo faria. Mesmo não tendo culpa. Mesmo sendo puro. Mesmo tendo a possibilidade de não se sacrificar por ninguém, porque ele não precisava. E não foi ele que desobedeceu. Mas então aqui, Deus já está mostrando, inclusive. E o Adão, ele toma o macho. Ele toma a atitude que Deus esperava que ele tomasse. Isso é o macho. Além de macho, macho é a verdade. Isso é o macho. Porque no norte diz assim, sou macho, sim, senhor. Agora, o Adão diz, sou macho, sim, senhor. É diferente. Entendeu? Sou macho, sim, vírgula, senhor. Não, é só a questão de que eu sou teu servo. Eu sou homem de verdade. Porque o homem de verdade é servo, se sacrifica pelo outro, inclusive pela sua esposa. Isso está lá em Efésios, Novo Testamento. Então, percebam, amados, como existe mais muitas lições de toda a Bíblia para que a gente aplique. Porque é o parâmetro, é o padrão. Deus criou, é a criação. Quando Jesus foi corrigir alguns pensamentos no Novo Testamento, para onde que ele foi? Para a criação de Deus, antes do pecado. Senhor, questão de divórcio, é difícil viver com a mulher e tal, desse jeito, desse padrão que você está falando. O negócio é complicado. Foi então, mas o que diz lá no princípio? Deixará o homem e sua mãe, seu pai e sua mãe, vai seguir a sua mulher, ambos terão a sua carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Jesus sempre pegou lá, antes do pecado. Parâmetro de Deus, continua o mesmo. Então, percebam, amados, que existem diversas outras lições que eu não tenho nem condição de trazer para vocês. Pelo tempo, pela minha limitação também. Como aquele que estuda a Bíblia. A Bíblia é um negócio fantástico. Fantástico. Queridos, eu vou ter que acabar por aqui. Esse pequeno resumo, não foi nem resumo, mas eu incentivo que vocês continuem a estudar esse tema. Está certo? Por livros e por outros ensinadores. E agora, na volta dos nossos comerciais, eu vou passar para vocês aqui ensinadores que vale a pena vocês lerem. Vocês terem aí essas referências. E aí a gente vai falar, né? Quem vale a pena ouvir e quem não vale. Não, não vale. Não, não vale. Não, não vale. Não, não vale. Obrigado.